Olá a você que faz parte do canal Paulo Dolis, estamos aqui mais uma vez trazendo um momento de reflexão nessa tarde de hoje como diz o gaúcho aqui no sul, uma tarde meia enferruscada é a proximidade do inverno se chegando, momento de trocarmos as nossas vestes e colocarmos algo mais quente mas também é tempo da gente refletir que há momentos em que a gente que a gente fica travado, a gente se sente uma pessoa sem ação, nos sentimos que a fé enfraquece e aí nós ficamos chateados, puxa sou um homem, uma mulher de oração e como é que eu me sinto assim um tanto quanto sem fé, há momentos também que a gente começa a pensar que parece que a gente não se conhece mais, nós não somos aquilo que no momento estamos sentindo, estamos vivendo ou estamos passando também há momentos em que nós achamos que somos pessoas decididas que resolvemos as coisas e às vezes bate em decisão infinita dentro de nós que ao invés de nós avançarmos, nós como sempre digo no canal aqui da gente tocar o barco para frente, parece que a gente acaba travando momentos também que a gente se sente sei lá se já passou contigo isso é momentos que a gente passa, parece que se sente um tanto quanto inútil um tanto quanto incapaz e fica até, a gente se sente até com vergonha mas então o que o canal Paulo Dolis traz, se trazendo nessa tarde de hoje para nós refletirmos que é hora da gente entender que atrás do medo sempre existe uma grande coragem que o silêncio, esse silêncio que muitas vezes precisamos dentro de nós é o momento que a gente se encontra com o Criador para que ele nos abasteça e enche o nosso tanque da nossa alma é momento também para nós entendermos que somos apenas humanos somos gente simples, comuns nós não somos super heróis nem super heroínas que temos que resolver tudo que estamos sempre prontos e decididos para resolver os problemas dos outros mas entender que nas fraquezas e como diz o apóstolo Paulo é que nós devemos nos sentirmos sentir fortes que as indecisões que muitas vezes afloram a nossa pele e que fazem parte das avenidas que habitam dentro de nós são momentos que tiramos para respirar e avançar precisamos avançar que não é vergonha se sentir inútil muitas vezes não é uma vergonha isso o que é isso então? mas reconhecer que aquele que aquela não era a melhor hora que aquele não era o momento ideal por isso a gente precisa trazer esses momentos de reflexão para nós para que a gente possa pensar e reconhecer que às vezes o momento não é propício que nós devemos dar um tempo dar uma respirada fundo dar uma acalmada e esperar o momento certo então entra o tempo de aceitação de aceitar que não o pensamento que nos reduz mas o fôlego que a alma tomou e novamente nos empurra para frente e é hora do bom combate de enfrentarmos as situações de colocarmos nossos pensamentos em dia de resolvermos as situações que estão muitas vezes pendentes então quando a gente percebe que estamos um tanto quanto retraídos estamos um tanto quanto acabrunhados estamos um pouco um tanto quanto travados que como eu falei no início nós quase nós não nos reconhecemos que a gente fica se questionando puxa faça essa caminhada interior quase que todos os dias ando procurando as soluções e as buscas das respostas que tanto quero amo tanto esse criador que está sempre comigo a todo momento em todo lugar e como é que eu me sinto assim que tipo de pessoa eu sou mas são os momentos dos desertos o momento que devemos nos recolher buscar dentro de cada silêncio a oração buscar dentro de pensamento um fôlego para que a alma tome o rumo certo e a gente então tem que aprender que muitas vezes quando nós nos sentimos essas fraquezas dentro de nós quando nós sentimos que precisamos parar que recuar às vezes não é perder a batalha mas é recuar para nos armarmos de força de coragem de determinação para vencermos uma guerra a guerra interior essa que habita dentro de cada um de nós e que nos desafia cada dia para sermos pessoas melhores para um mundo melhor o mundo só será melhor quando os seres humanos procurarem ser pessoas melhores para si e para os outros muito obrigado para você que participa aqui do canal a tua alegria é a minha alegria a tua presença é certeza que você está comigo nesse vídeo faça sua inscrição anuncie para seus amigos se você gosta desses vídeos da reflexão curta o canal e muito obrigado que a paz do criador esteja sempre contigo até mais